Estão enganando você e não é clickbait, tá? Quem acompanha aqui o canal Há Mais Tempo sabe que eu sou apaixonado sobre YouTube e é claro, né, o negócio mudou a minha vida e sabe também que o que eu escolhi pra minha vida, pro meu trabalho foi ajudar outras pessoas a também mudarem de vida com o YouTube. E parte do meu trabalho é assistir YouTube, o que é um sonho, né? Mas um sonho que tá virando pesadelo, porque, pelo amor de Deus, quanta gente passando informação errada, querendo complicar, um monte de gente que tá começando agora, mal postou vídeo e já tá dando dica de YouTube, aí dá umas dicas erradas, tá? Então, a minha ideia aqui com esse vídeo é bater um papo aqui de coração mesmo com você, tá? Sem muita firula, pra te passar, cara, quais são esses erros, essas coisas que você não pode cair, tá? Senão você só vai perder tempo e dinheiro, fechou? Então, vamos comigo aqui com bastante atenção, porque esse vídeo aqui é importante pra caramba. Opa, aqui é o Joba e eu separei seis tópicos, tá? Pra falar aqui, que são coisas que eu tô vendo que tá atrapalhando quem tá começando. O título desse vídeo daqui poderia ser, né? Seis conselhos após nove anos vivendo de YouTube, ou algo do tipo assim. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui, a primeira das seis coisas é, não existe o tipo certo de canal. O tempo todo tem um monte de gente falando, ai, esse tipo de canal aqui dá muito certo, ai, esse tipo de canal aqui é a forma certa de fazer, ai, é melhor fazer isso daqui, ou é melhor fazer aquilo dali. Cara, cada canal é um canal, assim como cada pessoa é uma pessoa, e dependendo do seu nicho, do tipo de conteúdo que você quer criar, né? Pode ser que não tenha um nicho específico, cada tipo de canal vai funcionar de uma forma diferente. Então, não é uma regra, são várias opções, e essas opções, elas vão depender de quem é você, de como que você fala, do tipo de conteúdo que você quer criar. O YouTube foi feito pra ser um trabalho legal, cara, uma coisa divertida da gente criar. Então, é legal a gente fazer o que a gente gosta de fazer, olha só como é simples, né? Então, cuidado pra não ficar pulando de galho em galho, pra não ficar indo na onda, senão você só vai ficar perdido. Você não vai saber o que tem que fazer, pô, uma hora uma pessoa fala uma coisa, outra hora outra pessoa fala outra coisa. Muito cuidado com isso, tá? Já já a gente vai debater mais sobre esse assunto. A segunda coisa aqui, cara, que eu anotei, é que é o seguinte, tá? Canal Dark é só um canal, como qualquer outro. A diferença é que dá mais trabalho pra fazer. Eu sei que a galera do Canal Dark vende a ideia de que você vai fazer três cliques, aí vai ter a inteligência artificial do sei lá o que das quantas, que aí vai dar a voz, vai dar a ideia do vídeo, vai dar o título, vai gerar as imagens, aí tipo, é um monte de coisa que, em teoria, iria facilitar a sua vida. Aí eu pergunto pra você, né? Pelo amor de Deus, qual foi a última vez que você ficou assistindo vídeo que era totalmente feito por robô? Sério mesmo, sério mesmo. Qual foi a última vez? Sem contar que a maioria desses canais de Darks aí é sempre alguma coisa que você tem que dar algum jeitinho, ou que não monetiza, mas pra monetizar você tem que fazer tal coisa. Aí o cara vai ali, tem um monte de esforço, faz ali um monte de conteúdo, aí perde a monetização, ou então perde o canal, né? Tem muita gente que tem o canal deletado também. Então, cara, pelo amor de Deus, você quer viver desse jeito, sabe? Dando jeitinho, quebrando as regras, não seguindo as regras da plataforma? Eu não tenho absolutamente nada contra canal Dark, tá? Eu sei que parece que eu odeio, mas eu não odeio. Por quê? Porque canal Dark é só um canal como qualquer outro. O que aconteceu é que algumas pessoas pegaram esse nome aí, canal Dark, e estão passando essa ideia do canal que fala sobre estoicismo, e que usa uma thumbnail específica, e que tem que ter uma música específica atrás. O canal Dark, tá? Vamos chamar aqui de canal que você não aparece. Pode ser qualquer canal, sobre qualquer coisa que você quiser fazer, que você gosta de fazer. E a diferença é que, de fato, se você não for aparecer, vai dar mais trabalho, tá? Pense assim, cara. Cada parte aqui do vídeo que eu estou aparecendo, se você não quiser aparecer, você teria que substituir por alguma coisa. Alguma coisa que não pode ser qualquer coisa, porque se for qualquer coisa, ninguém vai assistir. E para você achar essa outra coisa, dá trabalho para caramba. Então, sem medo assim, tá? Eu diria que você vai gastar aí, se você for fazer sem aparecer, de 5 a 10 vezes mais tempo para editar o seu vídeo, do que se você fizer aparecendo, igual eu estou fazendo agora, tá? Então, muito cuidado, cara, com essas dicas aí, com essas promessas muito absurdas, tá? O YouTube não é um milagre, sabe? Que você vai fazer qualquer vídeo, e qualquer vídeo vai dar certo. E aí, a terceira parte aqui, a terceira coisa que eu anotei, é justamente que YouTube é difícil. E aí, quando eu falo que é difícil, até comentaram isso nesses dias, eu fiquei triste para caramba, cara. Falaram assim, pô, você fica aí complicando a nossa vida. Pelo amor de Deus, tudo que eu faço aqui nesse canal, é para ajudar vocês, é para criar conteúdo que vai facilitar a sua vida, mostrar o que realmente funciona. O cara me fala isso, pô, não tem como não ficar triste, né? Mas tudo bem. E aí, beleza, o YouTube é difícil. Por que eu falo isso daqui? Porque eu não quero que você ache, pelo amor de Deus, que você seja enganado, que você vai pensar assim, eu vou fazer um vídeo qualquer, sobre qualquer coisa que eu quiser, falar qualquer coisa nesse vídeo, e embalar esse vídeo de qualquer forma, vou postar no YouTube, depois que eu postar 5 vídeos, eu vou estar monetizado, daqui a 2 meses eu vou estar milionário. Eu não quero que você pense isso, porque isso é uma mentira, é um absurdo, tá? Pode até acontecer, mas seria uma coisa extremamente rara, seria uma exceção. Então, o YouTube é difícil, você tem que entender isso, para você entender que você não vai começar, e do nada, em 3, 4 semanas, você vai estar ganhando 300 dólares por mês, com o canal Dark, sem aparecer, e com 3 cliques, para fazer cada um dos vídeos. Não é assim que funciona. E aí eu falo, o YouTube é difícil, mas, algo difícil, nada mais é do que, uma sequência, de coisas fáceis. E aí, para você fazer YouTube, você precisa saber, encontrar boas ideias de vídeos, e olha que eu usei aqui, a palavra, encontrar, eu não usei a palavra, ter boas ideias de vídeos, porque, cara, é muito difícil, você ter uma boa ideia de vídeos, você tem que saber encontrar, boas ideias de vídeos, já já eu falo, como você vai fazer isso daqui, onde você vai encontrar, essa informação? Você precisa ter conhecimento, para criar bons conteúdos, ou algum talento, que é uma coisa que você adquire também, algum tema aí, que você tem muito interesse, e que outras pessoas também vão ter interesse, você tem que saber fazer thumbnails, tem que saber fazer título, tem que saber fazer roteiro, tem que saber fazer as pessoas, prestarem atenção no seu vídeo, e continuarem assistindo o seu vídeo, tudo isso daqui, também não são coisas, que as pessoas nascem sabendo, e olha só, que absurdo, meu Deus, o YouTube é uma profissão, e para fazer essa profissão, você tem que saber fazer várias coisas, que você não nasce sabendo fazer, que absurdo, é minha gente, você simplesmente não nasce, sabendo fazer essas coisas daqui não, mas dá para você aprender tudo, e aí, eu sei que é muita coisa para você aprender, mas a nossa mente, ela é incrível, cara, a nossa mente é incrível demais, você já deve ter experienciado, essa sensação, de você começar a aprender alguma coisa, até rede social, eu sentia que isso acontecia comigo também, quando eu usava a rede social, mas alguma ferramenta do trabalho, alguma coisa da faculdade, ou da escola, para quem é mais novo, que aí você não sabia usar, nas primeiras vezes, você falou, isso aqui é uma porcaria, eu não entendo nada disso daqui, que negócio péssimo, horroroso, eu nunca vou entender, deu dois, três dias, tu estava lá, todo sereler, fazendo tudo direitinho, todos esses conhecimentos aqui, que você precisa ter de YouTube, e muitos outros também, você consegue aprender aos poucos, parece difícil no começo, e com algumas semanas ali, você vai pegando o jeito, e o mais legal, é isso aqui, você não precisa saber tudo, para começar, presta atenção nisso daqui, o YouTube, você pode encarar ele, como um hobby, eu prefiro ver como uma profissão, ou pelo menos, como uma fonte de renda extra, porém, o YouTube, não é um trabalho tradicional, nem um pouco tradicional, nada no YouTube, é tradicional, e como que funciona, um trabalho tradicional, e antes disso, como funciona, uma faculdade, a forma tradicional, de você aprender as coisas, você vai para uma faculdade, aí você fica 3, 4, 5 anos na faculdade, para você aprender, a teoria, a base da sua profissão, e aí depois que você aprende, você vai para a prática, vai fazer estágio ali, lá para o final da faculdade também, vai para o mercado de trabalho, e aí no final das contas, acaba trabalhando com outra coisa, e não usa nada, do que você ficou lá, os 4, 5 anos estudando na faculdade, ou usa, e se sente muito triste fazendo isso, desculpa, desculpa, mas o que eu quero falar aqui, é o seguinte, no YouTube, você não precisa ficar, meses e meses, ou talvez anos e anos, estudando, essas coisas daqui, você pode começar, a aplicar YouTube, hoje, hoje, se você pegar o seu celular, pensar um tema, que você quer criar um vídeo, gravar um vídeo, você consegue subir, pelo seu próprio celular, para o YouTube, hoje, então desde o dia 1, você já começa, a fazer como se fosse, o estágio, do YouTube, você já consegue, criar conteúdo, e na medida, que você vai criando, esses conteúdos, que não vão dar certo, pouquíssimas pessoas, vão assistir, e está tudo bem, porque é só o seu estágio, são só os seus primeiros passos, ali no YouTube, na medida, que você vai fazendo, essas coisas, primeiro, gravar um vídeo, já era difícil, aí você já foi ali, foi pegando o jeito, conseguiu falar com a câmera, foi praticando, já consegue gravar o vídeo, já deu um belo de um passo, aí depois, você vai ter dificuldade, para fazer títulos, pô, eu não sei fazer títulos, vai estudar sobre títulos, e na medida, que você for praticando vídeo, for postando mais vídeos, vai ficar fácil, aí depois, pô, tenho que melhorar aqui, minhas thumbnails, elas estão muito feias, horrorosas, amadoras, se o Joba ver essa thumbnail, ele vai querer me agredir, aí você vai lá, melhorando as suas thumbnails, então, na medida, que você for fazendo, que você for notando, as lacunas, na estratégia, que você está aplicando, você vai melhorando, essa estratégia, não precisa ser, que nem uma faculdade, que você precisa saber tudo, para começar, a aplicar, e aí, eu tinha falado, ah, mas como assim, encontrar boas ideias, agora, no dia 25 de novembro, eu vou fazer uma live, aqui no canal, tá, falando justamente, como que eu começaria, do zero no YouTube, e eu vou passar aqui, as estratégias, onde eu buscaria, ideia de vídeo, onde que eu daria prioridade, eu vou fazer tudo isso daqui, vai ser uma live, mega completona, tá, estou falando aí, de uma live, beirando aí, umas duas horas, talvez até passe, vai ser bastante conteúdo, tá, e aí, no final dessa live, quando o conteúdo acabar, eu vou fazer uma Black Friday, de ir para o meu curso completão, pô, Dioba, já vem você vender, cara, não precisa comprar, não precisa comprar, olha, venha cá, venha cá, se inscreva aqui no canal, assista todos os vídeos, me usa, não compra nada, meu, vem aqui nos comentários, me xinga, o que importa, é que você aprenda YouTube de verdade, e eu dou conteúdo de graça, aqui nos vídeos, para quem assiste as lives, saiba que eu dou conteúdo de verdade também, tá, então, eu vou deixar aqui, ó, no primeiro link da descrição, o link para você se cadastrar, para assistir a live, ativar a notificação, e para eu te mandar também os lembretes aí, da Black Friday, caso você tenha interesse, tá, vou deixar no primeiro link da descrição, mas se já tiver passado do dia 25, aí eu vou botar o link do mapa do YouTube, aí você vê aí depois o que é o mapa do YouTube, continuando, a quarta coisa das seis, que eu vou falar aqui, é sobre o lance do, você é o seu nicho, que é uma estratégia, que o Dan Cole, que é esse cara daqui, ó, se você ver a barrinha vermelha aqui, você vai ver que eu assisto os vídeos do cara, e não são só os mais recentes, ó, se você botar lá para baixo, aqui assim, ó, mais de um ano atrás, você vai ver que eu assisto os vídeos do cara, esse cara popularizou essa estratégia, talvez ele tenha criado isso, essa ideia do, você é o seu nicho, que é uma ideia da hora, tá, muito legal, mas que muitos iniciantes estão entendendo errado, não só essa estratégia aqui em si, como a questão do planejamento do canal, e aí eu quero aproveitar já para juntar aqui, com a quinta coisa, que é, comece mesmo que ninguém te assista, isso aqui é uma dica que algumas pessoas deram, e essa dica aqui está correta, caso você tenha um plano, tá, caso você saiba o que eu vou falar aqui agora já já, então vamos lá, juntando essas duas coisas, tá, você é o seu nicho, que é a ideia do Danco, e para você começar, mesmo que ninguém te assista, eu mesmo nesse vídeo já falei isso daqui, né, vá postando vídeo aí para você ir aprendendo, no começo aqui do vídeo, eu falei, né, que eu mudei de vida com o YouTube, e meu objetivo hoje, é ajudar outras pessoas, a mudarem de vida com o YouTube, algumas pessoas, acham isso errado, né, olha, olha só, tá, eu vou falar em outras frases, olha só que absurdo, como assim, você aí, um cara que faz isso há nove anos, consistentemente, que tem resultado, que todos os dias, desde que, desde que você começou, todo santo dia, você ganha dinheiro com o YouTube, você que estuda isso, todo santo dia, e está sentindo na prática, como é criar conteúdo, ser xingado, ter conteúdo que não dá certo, que absurdo é esse, que você, quer me ensinar YouTube, eu não sei nem o que falar, eu não sei nem o que falar, eu fico maluco, aí, qual que é o lance, né, já falei isso daqui, cara, os três melhores, os três tipos de professores, né, o terceiro melhor professor do mundo, é aquele que estudou o assunto que ele ensina, e aí ele está ensinando para as pessoas, ele estudou e está ensinando para as pessoas, o segundo melhor, é aquele professor que ele fez o que ele ensina, e aí ele fez no passado, e hoje ele está ensinando para as pessoas, e o primeiro melhor professor do mundo, é aquele que faz o que ele ensina, mas se você não concorda com isso, não tem problema nenhum, então, uma das grandes ideias do Danco, é justamente você criar conteúdo sobre algum tema, algum tópico, ou sobre as coisas em geral, que você estuda, e você tentar atrair esse público, que geralmente é um público, que tem um problema parecido com um problema seu, que você já teve no passado, e conseguiu resolver, que é exatamente, exatamente o que eu faço aqui no meu canal, tá, eu faço de uma forma mais nichada, eu poderia fazer de uma forma mais ampla, para quem é mais atento, eu não devia falar isso daqui, mas eu vou falar, para quem for mais atento, se você pegar aqui o meu canal, e você for lá para baixo, lá para baixo, você vai ver aqui, eu acho que aqui já começa a ser assim, nessa época aqui, eu acho que já era assim, você vai ver aqui, que os meus vídeos, eles são vídeos mais técnicos, fim das thumbnails, aí estou falando aqui de thumbnail, regras para monetização, por que canais games nunca dão certo, melhor estratégia para conseguir 4 mil horas, duração ideal de um vídeo, para crescer no YouTube, como escolher o nicho, antigamente, o meu canal aqui, ele era mais focado, ele era mais nichado, hoje em dia, eu falo sobre YouTube sempre e tal, ele tem um nicho, mas antigamente, o conteúdo em si, era mais técnico, era mais nichado, era uma coisa muito mais específica, e que geralmente vai atrair menos visualizações, porque é menos interessante de assistir, tá? E com o tempo, eu estou migrando para essa estratégia daqui, a estratégia do você é o seu nicho, de falar as coisas que eu penso, de compartilhar as coisas que eu estou estudando no dia a dia, pô, nos últimos dois vídeos do canal, eu peguei, abri o livro que eu estava lendo, e fui lá mostrando, olha essa parte daqui, olha essa parte daqui, olha isso daqui, olha isso daqui assado, sendo que sempre puxando para o YouTube, sempre puxando para resolver um problema da minha audiência, que foi o mesmo problema que eu já resolvi no passado, e que eu tenho um plano para monetizar a solução desse problema, a meta básica de qualquer empresa, é gerar valor, ou resolver algum problema das pessoas, se a empresa não fizer isso, ninguém vai comprar o produto dela. Então, como eu falei nos últimos vídeos, que eu falei sobre esse assunto, mas as pessoas estão com dificuldade de entender, essa parada do você é o seu nicho, é muito legal, porém, os iniciantes estão entendendo errado, eles estão pegando isso daqui, e estão entendendo como, eu vou criar conteúdo sobre qualquer coisa, e foda-se, é basicamente isso que as pessoas estão fazendo, desculpa aí falar o palavrão aqui, mas é isso que vocês estão fazendo, vocês estão postando um monte de vídeo, sobre tema que ninguém tem interesse, sem tentar entender porque o vídeo está dando certo ou não, e é isso, e aí se você não tem um planejamento, que é a dica 5 aqui, se você não sabe onde você quer chegar, como que você vai ganhar dinheiro, como que você vai monetizar, ai, mas eu não quero monetizar o meu canal, eu não quero vender nada no meu canal, eu não quero ganhar dinheiro com o meu canal, não tem problema, pode fazer sem ganhar dinheiro, mas você sabe, você sabe, o que acontece com todas as coisas que você faz, e que não te dão prazer, ou que não te dão dinheiro, você sabe o que acontece, você sabe, você para de fazer, e o YouTube é uma coisa que dá trabalho pra caramba, cara, dá muito trabalho, se você não tiver alguma recompensa, pra fazer YouTube, você vai desistir, e aí se você não está pegando nem visualização, nem ganhando inscrito, e nem ganhando dinheiro, eu quero ver a sua paixão pelo YouTube, eu quero ver, eu só quero ver, eu quero ver essa paixão maravilhosa continuar, então, beleza, pode criar o conteúdo que você quiser, não interessa, não importa, eu só quero que você lembre sempre disso daqui, que eu faço questão de repetir sempre, que o seu vídeo precisa ser, chamativo, útil, e legal de assistir, se ele não for chamativo, ou seja, se não atrair a atenção das pessoas, as pessoas não vão clicar, se ele não for útil, se a pessoa não ganhar nada assistindo, se você não gerar algum valor, se você não fizer a pessoa se divertir, que seja, não resolver algum problema da pessoa, não inspirar a pessoa, se não for uma coisa útil, as pessoas não vão assistir, se não for legal de assistir, as pessoas também não vão assistir, e você tem que ter esse plano de, mesmo que você comece agora sem saber como que você vai ganhar dinheiro, você tem que entender, cara, você precisa entender isso, você precisa entender as formas de ganhar dinheiro no YouTube, quais são as opções, como as pessoas dos outros canais do seu nicho estão fazendo, ou pessoas que criam conteúdos parecidos com o seu estão fazendo, onde que você pretende chegar, porque se você só cria conteúdo sem, sabe, sem pensar no, o que é que vai acontecer e tudo mais, sabe o que vai acontecer? Nada! Num dos outros livros que eu estava lendo esses dias, aí ele falou lá, se você não sabe para onde vai, ou para que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável, no caso era uma citação do Sêneca, não foi o cara do livro que falou isso, então para de criar qualquer conteúdo, sem você saber onde você quer chegar, e está tudo bem também você começar a criar, ninguém assistir, e você ainda não saber onde você quer chegar, eu também já falei várias vezes aqui, cara, a única forma de você saber qual que é o melhor caminho para você, é fazendo, eu sei que é uma frase meio confusa, mas você só vai descobrir qual é o melhor caminho, onde você quer chegar, se você começar a fazer alguma coisa, porque você vai começar a fazer, aí você vai ver, hum, não é por aqui, deixa eu ver por aqui, aí você vai, hum, também não é por aqui, aí você muda mais para lá, hum, também não é por aqui, a única forma de você saber é fazendo, desta e última coisa, o que importa no fim do dia é criar bons conteúdos, isso aqui é a coisa mais importante, não existe nada mais importante do que isso daqui, você precisa criar bons conteúdos, cuidado com os jeitinhos, cuidado com a coisa da moda, cuidado para não ficar pulando em galho em galho, todas as vezes que você começa algo novo, que você vai testar uma estratégia nova, você está começando do zero, e isso é uma burrice, por quê? O que vai te deixar inteligente vai ser a repetição, e você empilhar conhecimento, ficar cada vez melhor, igual o exemplo que eu falei lá, você começa a fazer vídeo, e na medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo, esse conhecimento, depois esse, depois esse outro, depois esse outro, e as coisas vão somando na sua cabeça, então antes de eu dar a dica final aqui, está só recapitulando, por favor, é muito importante isso daqui, rapidão, rapidão, não existe o tipo certo de canal, vá testar, comece, vá ver, o que você quer fazer, quais que são as opções, não acredite em qualquer coisa que estão falando, que agora o que funciona é isso, agora o que funciona é aquilo, inclusive comigo, mas eu sempre deixo isso claro, eu sempre falo, isso aqui é a minha opinião, isso aqui é uma opção, você precisa pegar o que eu estou falando, e adaptar para a sua realidade, lembre que o YouTube é difícil, mas, cada coisa que você vai fazer, cada coisa difícil, é uma sequência de coisas fáceis, canal Dark é como qualquer outro canal, cuidado para não ficar dando jeitinho, e o que importa é criar bons conteúdos, eu vou fazer o seguinte, tem um vídeo aqui no canal, onde eu explico como funciona o algoritmo do YouTube, é um vídeo de 15 minutos, extremamente completo, sobre como funciona o algoritmo, então vá lá assistir esse vídeo, e lembra da live no dia 25 de novembro, fechou?